O que é que é, pequeninos? Tiveram saudades minhas? Não estou a ouvir! Não estou a ouvir! Ainda bem! Bem, há muito tempo que eu faço um vídeo a dar-vos dicas, aqueles conselhos para ficarem grandes, fortes e grossos mas hoje é uma coisa diferente é que estamos no mês de Abril e neste mês de Abril, apraços faz 10 anos! 10 anos! Parabéns a você! Nesta dada! Eu não vou dar nenhuma dica ou melhor, vou dar uma grande dica que é, com pão nas 10 10% de desconto tudo bem, tudo normal não se passa nada mas, se fizerem compras superiores a 20€ recebem também como oferta e vocês podem escolher manteiga de amendoim com sabor a canel uma tcharo flox de coco mais o que? Ah! Claras de novo! Uou! E... podem escolher também a Nidra! Já sabem! 1 nas 10 10% de desconto e compras superiores a 20€ podem escolher uma destas 5 coisas Um, dois, três, quatro, cinco... Uma destas cinco coisas! E estejam atentes porque daqui a alguns dias eu vou dar-vos uma ganda dica para usarem estes ingredientes! He he!